Bota a reportagem da Patrícia aí, falando sobre essas questões que a gente está discutindo aqui no estúdio. Rodou. Prédios novinhos e muitos em construção. Eles têm cinco, seis andares, são erguidos em poucos meses, sem nenhum tipo de licença, nem fiscalização. O que mais se vê aqui são anúncios de venda. Este porteiro pagou 140 mil reais por um apartamento no prédio que desabou. Estava morando com a mulher e os dois filhos há quatro meses. A esposa, grávida, está desaparecida. Deu de onde? Da Rocinha. Morei 17 anos lá. Por que vocês acabaram vindo para cá? Ajuntamos um dinheiro e compramos aqui. Em algum momento o senhor imaginava que isso podia acontecer? Nenhum momento. Osvaldo pagou 80 mil e deu um carro no negócio. Saiu de casa minutos antes do desabamento. Ele confirma que a compra é feita sem documentação. Você recebeu alguma documentação? Eu só passava o documento passado, dentro do cartório. Comprei. Comprei e estava pagando ainda, né? Acabei de fazer obra. É impossível contar quantas construções irregulares existem aqui na Musema. A população na comunidade é de cerca de 40 mil habitantes. O dobro de uma década atrás. Esse prédio aqui onde eu estou ainda está em construção. Mas famílias moram aqui há mais de um ano. Gente que veio em busca de um sonho. O de ter uma casa. E aqui na comunidade se tornou refém da ausência do poder público. A tragédia que aconteceu hoje pode se repetir a qualquer momento. Não é de hoje que a área de Rio das Pedras e Tayangá e Musema tem aumento sem controle do número de prédios irregulares. São construções feitas por grupos de milícia que ganham milhões e milhões de reais com a venda de apartamentos a preço muito mais abaixo do que o da média do mercado. Na internet encontramos fotos de um dos prédios que desabou hoje no período de construção e venda. Os apartamentos de dois quartos em condomínio fechado prometiam segurança e vista para a natureza. O preço durante a construção era de 75 mil reais. Sendo 40 mil de entrada e parcelas de mil reais por mês até que estará dívida. Preço convidativo para todos aqueles que sonham em sair do aluguel e ter um imóvel próprio. A indústria de condomínios ilegais criados pelas milícias é gigantesca. Esta área é comandada pelo Major Ronald, que foi preso no início do ano. Além das construções irregulares e de comandar a milícia, ele é investigado pela morte de quatro jovens na saída de uma casa de shows em 2003. Poucos meses depois desse crime, em 2004, Major Ronald recebeu homenagem do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Enquanto a milícia lucra, a população reza e chora. Luciene, que perdeu tudo o que tinha hoje, faz um desabafo. Quanto que a senhora pagou no apartamento? 70 e 5 e dei mais meu carro. Você não manda muito sujo. A gente acreditou. A gente acreditou. Né? E tá aí. Tchau. Tchau. Obrigado.